Rapaziada, salvezão, como é que vocês estão rapaziada? Tudo de boa? Rapaziada, hoje o vídeo é o seguinte, mano, é sobre esse novo jogo que lançou hoje GTA brasileiro, né rapaziada? Tipo um GTA brasileiro, tipo um GTA SA mais brasileiro E já tem código pra ele rapaziada, tem 5 códigos pra ele De arma, vida, polícia, tirar polícia por polícia E o outro eu esqueci, mas vai tá tudo aí na descrição, eu vou fazer aqui pra vocês rapaziada Deixa o likezão aí, comenta se você comprou esse jogo Se você tem ele ou se você nem vai baixar, se não curtiu o primeiro rapaziada Eita, calma, não xinga não E é o seguinte, vocês clica CTRL mais 1, tipo CTRL e 1 Aí, vamos pôr aqui o primeiro, é, vamos ver Duro de matar Duro de matar Esse daqui rapaziada, você não vai morrer com ele Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês que vocês não vai morrer com ele Tá vendo rapaziada? Esse, vocês não vai morrer com ele Agora vamos sair daqui de perto Pra mim poder fazer o resto O próximo rapaziada Vai ser o de arma Vai ser o de arma O de arma é a mesma coisa CTRL mais 1 É P, L, O, M, O Entenderam? Aí vocês clica ok Aí aparece colete, granada Deixa eu tacar umas granadas ali Aí ó E arma rapaziada ó Bastante arma E o próximo rapaziada O próximo Vai ser Fugitivo É, fugitivo não Ganhar a polícia atrás É criminoso Ô fila da mãe Criminoso Coloca criminoso Você vai ganhar estrelinha Vou colocar mais uma Vou colocar mais uma Mais uma Será? Não Esse já é o máximo Agora vou esperar bastante Polícia chegar aqui perto E já mostro pra vocês Como tira Aí se você Tiver enjoado De dar as polícias Atrás de vocês De trocar aquele tiro Com as polícias Aí você vai E coloca assim ó Eu não sei se dá pra ver O helicóptero Não, não dá Não, não dá pra ver O helicóptero não Ah não, dá sim Ele ali ó Coloca Não tinha visto não Ó Você está vendo Que eu não estou morrendo Agora Câncer da polícia Quero tirar Coloca Fugitivo Pronto Ah E o último Pra você ganhar dinheiro Se você quiser Plata Ó Plata Dinheiro Ai Polícia Está atrás de mim Pronto Quero ganhar dinheiro Quero arma Pronto Rapaziada Tudo aí ó Pra vocês Eu acho que nem com bomba Eu morro aí ó Nem com bomba Esse duro de matar É tipo assim Você não vai morrer nunca Rapaziada Aí ó Viu Eita bexiga Pô bexiga demais né não E é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Vai estar tudo aí Os comandos aí Pra vocês na descrição É nóis Deixa o likezão aí Falou Fui Tchau 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 Tchau